Temperaturas altas não só na nossa região, mas também em boa parte do Brasil. Eu vejo aqui que hoje nós tivemos máximas atingindo a casa de 34 graus. Ah, Samuel, mas foi muito mais, né? A sensação térmica aí de calor é realmente de calor intenso, extremo e baixa umidade relativa do ar. Por isso, existem uma série de dicas, né? Existe uma série de dicas para que você tome cuidado, principalmente beber bastante água nessa época do ano. Aliás, isso gera uma série de consequências, mas primeiro vamos falar sobre a onda de calor que afeta não só a região de Franca, mas boa parte do Brasil. Essa onda de calor tem atingido boa parte do país e tem quem já não aguente mais. Aí, o jeito é se hidratar e lembrar do protetor solar para dar conta de amenizar esse calorão. Muita água e sombra. Pouco saio de casa, de manhã cedo eu procuro sair, né? Que nem agora, já estou retornando. Aí, sol não sai mais, só tardezinha. Passa protetor solar? Passo bastante. Eu tenho que passar, né? Ai, para mim é muito difícil. Eu gosto mais do frio. Nesse calor eu fico, com a pressão parece que cai, eu fico com uma sensação bem ruim. Tem um sorvetinho ali na frente, ali ó, toma um sorvetinho, bebe bastante água, é assim que eu lido com o calor. Esse calor intenso não é tão incomum para esta época do ano. A diferença é que em 2023 começou bem mais cedo. Aí o jeito é procurar uma sombra para poder se refrescar. Segundo as medições feitas pelo CEAPLA da Unesp de Rio Claro, o calor intenso esse ano começou em agosto, o que é atípico. Já faz alguns anos que todos os finais de setembro, começo de outubro, a gente tem temperaturas elevadas nessa época. É comum, não é tão assim fora. É que esse ano está um pouco mais acentuado em quase todo o Brasil. Para esses dias, essa massa de ar seco associada a uma alta pressão que vai segurar esse calor de hoje até o começo da próxima semana, ou na próxima semana inteira, a previsão de temperaturas elevadas e umidade baixa. Então é muito importante as pessoas se hidratarem bastante e evitar ficar no sol, exposto ao sol. E também se precisar, tem profissões que não tem como não sair no sol. Então hidratar bastante, passar protetor solar, mas é complicado para a população. Então, vamos lá.